Olá, como vai? Chegou a hora da gente falar de super kit de DNA. Você já ouviu falar disso antes? Esse é um dos meus temas favoritos, porque um super kit de DNA aumenta a precisão de todas as ferramentas em qualquer plataforma. Então, tende a render muitos benefícios para as suas pesquisas, tanto para a genealogia quanto para a saúde. E também é um tema que muitas pessoas me pedem para gravar e já está na fila há algum tempo. Então, chegou a hora da gente falar sobre. De modo geral, um super kit de DNA nada mais é do que a fusão de dois ou mais kits da mesma pessoa feitos em empresas diferentes. Então, se você já testou em mais de uma empresa, poderá combinar os seus arquivos e gerar o super kit, que será um arquivo maior, mais completo, com mais variantes. Isso significa que ele vai ter uma interseção maior com arquivos de qualquer outra empresa e render comparações mais precisas. Isso também significa que ele vai ter mais informações para as calculadoras de ancestralidade, para as ferramentas de análise de variantes para a saúde e para qualquer outra ferramenta. Então, se você tem a oportunidade de criar um super kit, deveria fazer isso o quanto antes. Pois neste vídeo eu vou te mostrar como fazer isso usando o programa DNA Kit Studio. Antes de prosseguir, recomendo que você assista a esta playlist sobre os arquivos de dados brutos de DNA, pois os vídeos ali vão te dar um contexto muito interessante para que você compreenda melhor o passo a passo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Nessa playlist, também tem vídeos demonstrando como fazer para baixar os seus arquivos em cada plataforma e descompactar esses arquivos, que são coisas que você também vai precisar fazer antes de poder criar os super kits. Ok? Ok, então, sem mais delongas, vamos à tarefa da vez. Para criar um super kit, vamos usar o programa DNA Kit Studio. Se você precisar instalar esse programa, o link está aqui na descrição do vídeo. Ok? Aberto o programa, nós vamos usar para a criação do super kit a segunda aba dele, chamada Raw Merger, que significa Mesclador de Arquivos de Dados Brutos. Porque um super kit, como falamos, é isso, a fusão de dois ou mais kits da mesma pessoa. Lembra? A menos que você tenha feito um sequenciamento completo do genoma, pois dali você também pode extrair um belo super kit, mas esse já é um assunto para outro vídeo. Neste aqui, nós vamos mostrar como criar um super kit combinando arquivos de testes comuns de ancestralidade da mesma pessoa, feitos em empresas diferentes. Pois bem, a tela que aparece quando se clica nessa segunda aba do programa é esta. Vamos ver o que está escrito aqui nesta descrição. Raw Merger. Essa ferramenta funde dois ou mais arquivos em um só arquivo de dados brutos. O primeiro arquivo nessa lista é aquele que será usado como base. Os no calls desse arquivo serão preenchidos com os valores dos arquivos seguintes. Isso quer dizer que a ordem em que você acrescenta os arquivos a essa lista é relevante, pois os valores são mantidos nessa ordem de prioridade. Então, quando você for selecionar os seus arquivos, escolha na ordem de importância que você dá a eles, conforme o objetivo que você deseja com essa fusão. Se você tem um arquivo original da 23andMe, eu recomendo que você o escolha primeiro, pois esse é o formato mais compatível com as demais plataformas, então faz sentido que ele sirva de base. Caso você não tenha, então, tudo bem, escolha aquele que você preferir. Eu e a maioria das pessoas que criam super kits costumamos escolher os arquivos nessa ordem. 23andMe, Ancestry, MyHeritage, FTDNA, LiveInDNA, Genera, MeuDNA, outros. Isso é opcional e o arquivo resultante vai ser um super kit, independentemente da ordem em que você colocar seus arquivos, ok? Mas os SNPs e valores resultantes vão ser ligeiramente diferentes conforme a ordem escolhida, por causa da pequena variação que é normal haver em arquivos de empresas diferentes. Pois muito bem, vou criar um super kit para mim usando arquivos originais da 23andMe, Ancestry, MyHeritage e Genera, com quem eu já testei diretamente, ok? A primeira coisa que eu faço é adicionar esses arquivos na ordem definida. Para isso, clico neste botão Add, que significa adicionar. Se esses arquivos estiverem todos dentro de uma mesma pasta, e eu selecionar todos de uma vez, a ordem em que eles serão incluídos na lista será aleatória. Mas eu não quero isso. Então, eu vou escolher mesmo um de cada vez. Vamos lá. 23andMe, Ancestry, MyHeritage e Genera. Se acrescentar algum arquivo por engano ou na ordem errada, eu posso removê-lo da lista, selecionando ele e depois clicando neste botão aqui, Remove. Mas aqui está tudo certo, então eu vou manter e prosseguir. Selecionados os arquivos, eu preciso dar um nome para o arquivo resultante desta fusão, ou seja, para o arquivo do super kit. Para isso, eu clico neste botão Browse, pois assim eu vou escolher não só o nome do arquivo, mas também a pasta em que ele será salvo. Você pode dar o nome que quiser aqui. Para super kits, eu costumo nomear assim. Super kit, traço nome da pessoa, traço sigla para a primeira empresa, traço sigla para a segunda e assim por diante, .txt. Então, o meu poderia ficar assim, super kit, traço dan, traço 23, traço an, traço mh, traço gn.txt. Sendo 23 para 23andMe, an para Ancestry, mh para MyHeritage e gn para Genera. Escolhido o nome do arquivo e a pasta onde ele será salvo, clico no botão Salvar, nesta janelinha que será fechada. Pronto, nome e caminho escolhidos, como podemos ver aqui. O próximo passo é escolher o formato do arquivo. O formato padrão é o da 23andMe, que é o mais compatível com a maioria das plataformas. Então, eu recomendo manter assim. Mas se você quisesse, poderia escolher outros formatos aqui, como os da Ancestry ou da FTDNA. Por fim, temos mais duas opções aqui. A primeira é esta caixinha de seleção que diz Add Not Common Snips, ou seja, adicionar snips não comuns. Na grande maioria das vezes, nós queremos deixar essa caixinha marcada mesmo, porque a gente quer gerar um superkit que seja mesmo um arquivo maior, contendo as informações combinadas dos arquivos usados nessa fusão. Então, mantendo essa caixinha marcada, seu superkit vai ser exatamente isso, a combinação dos arquivos que você escolheu. Assim, não apenas os no-calls serão preenchidos, mas também os snips diferentes, extras, exclusivos de cada empresa serão adicionados ao arquivo final. Se você desmarcar essa caixinha, os no-calls serão preenchidos, com os valores disponíveis nos arquivos escolhidos, mas os snips extras de cada arquivo não vão ser acrescentados. Então, o arquivo final seria basicamente igual ao primeiro, só que com menos no-calls. Entendeu? E quando você vai desmarcar essa caixinha, então? Quando você tiver, por exemplo, um arquivo original da 23ME ou da Ancestry e quiser apenas preencher os no-calls dele, antes de colocar, por exemplo, na MyHeritage ou na FTDNA, que já pedem arquivos nesse formato mesmo. Assim, você não precisaria converter o arquivo depois, de modo que assim evita perda de informações. Percebe? Mas talvez isso seja um pouco confuso para a maioria das pessoas, especialmente para quem não assistiu ao vídeo onde destrinchamos os arquivos de dados brutos. Então, na dúvida, apenas deixe marcada essa caixinha de seleção, ok? A última opção é a escolha entre mesclar por RSID ou por posição. Essa opção existe porque existem algumas pequenas diferenças entre como as empresas associam os nomes de cada variante com a posição que elas ocupam no genoma de referência. Mas, de modo geral, você também não precisa se preocupar com isso. Basta manter a opção padrão aqui selecionada, que é mesclar por RSID. Caso o seu programa tenha alguma opção diferente das que você está vendo aqui, normalmente você pode ignorar sem nenhum problema, mantendo as opções padrão mesmo. Feitas então as suas decisões, confira se escolheu tudo certinho e então, para finalizar, basta clicar no botão Merge, ou seja, fundir aqui em cima, e aguardar alguns segundos até que a operação seja finalizada. Aqui do lado direito da tela, você pode acompanhar esse progresso se quiser. E quando finalizado, uma pequena janelinha pop-up vai aparecer para informar, contendo apenas o botão OK, que você pode então clicar. Prontinho! Você criou seu super kit de DNA. Para checar, vá até a pasta onde você escolheu salvar esse arquivo e... Voilá! Aqui ele estará. Se você escolheu as mesmas opções que eu mostrei aqui na tela, você vai notar que ele é um arquivo maior, ou seja, contém mais informações mesmo. Se você abrir esse arquivo, vai ver que ele foi salvo no formato que escolhi. Nesse caso, o formato 23ME. Mas não é o 23ME v5, e sim um 23ME geral. Até porque ele contém uma coleção de SNPs bem maior que a coleção de um 23ME v5. Se eu quiser subir esse arquivo na MyHeritage, ou na FTDNA, por exemplo, eu consigo? Não dessa forma, porque essas plataformas pedem arquivos 23ME v5. Então, caso eu queira colocar um super kit numa dessas plataformas, ou em qualquer outra plataforma que exija formato 23ME v5 ou Ancestry v2, por exemplo, eu preciso converter o super kit. Isso é, depois de gerado o arquivo do super kit, eu pego esse arquivo e faço então a conversão para o formato que eu quiser. Uma conversão feita a partir de um super kit, sempre vai gerar um arquivo melhor do que se essa mesma conversão tivesse sido feita a partir de cada kit original, separadamente. Mas lembre-se, nem toda plataforma exige conversão. O GEDmatch, por exemplo, aceita qualquer arquivo original. E também aceita super kits grandões. Essa é uma das principais vantagens do GEDmatch. Então, se você tem um super kit de DNA, coloque ele no GEDmatch e passe a usá-lo em todas as suas comparações. Ele será seu arquivo mais preciso. Se você não tem um super kit, mas tem arquivos da mesma pessoa feitos em empresas diferentes, está esperando o que para gerar o seu? Ah, importante! Se você for gerar mais de um super kit na mesma seção, lembre-se de remover os arquivos previamente selecionados antes de escolher os arquivos da segunda pessoa, para não misturar. Se você combinar arquivos completos de pessoas diferentes, o resultado não vai ser um super kit, mas um Frankenstein. E lembre-se de escolher o nome do novo arquivo também, é claro. Senão, você vai acabar substituindo o primeiro arquivo e o programa não vai nem te alertar sobre isso, ok? Muito bem, agora vamos investigar melhor o arquivo do super kit. Desta vez, vamos usar a aba Raw Analyzer, aqui do DNA Kit Studio, que é essa penúltima aqui na minha tela. Aqui, eu posso analisar cada arquivo separadamente ou comparar dois arquivos. Eu vou analisar primeiro o arquivo do super kit que a gente criou neste vídeo. Venho aqui embaixo, clico em Browse, seleciono o arquivo e abro. O nome dele aparece aqui ao lado. Clico então no botão Analyze e aguardo até as informações aparecerem. Clico OK na mensagem que aparece. E aqui está o resultado da análise. Formato 23ME, o total de SNPs, que nesse caso passou de 1 milhão e 200, o que é mais ou menos o dobro da quantidade de SNPs de um arquivo normal. A taxa de no calls ficou em menos de 1%, o que é excelente. E tem ainda outras informações, como taxa de heterozigose, homozigose, quantidade de SNPs por cromossomo e proporção dos genótipos. Mas o que mais nos interessa são essas informações aqui em cima mesmo, especialmente a quantidade de SNPs e a taxa de no calls. Ficou um arquivo excelente este aqui, feito com arquivos originais de 4 empresas diferentes. Agora vamos comparar esse superkit com um dos arquivos originais que a gente usou para gerá-lo? Eu vou escolher meu arquivo original da 23ME para essa comparação. E claro, o superkit. Clico em cada botão Browse agora aqui na parte de cima e escolho um arquivo de cada vez. Em seguida, clico em Compare, ou seja, Comparar. Aguardo a comparação e clico no botão OK. O resultado aparece aqui no mesmo espaço de antes. Aparecem os nomes dos dois arquivos, depois a quantidade de SNPs em cada um. Veja que o primeiro arquivo, que é o meu original, da 23ME, contém pouco mais de 640 mil SNPs. Enquanto o segundo, que é o superkit, contém mais de 1 milhão e 200, como a gente já tinha visto agora há pouco. Quase o dobro. Logo abaixo, vejo a comparação entre esses conjuntos de SNPs, dizendo que há em comum a mesma quantidade de SNPs totais do arquivo original, sendo que ele, portanto, não contém nenhum SNP que não está presente no outro arquivo. Mas o superkit contém mais de 560 mil SNPs a mais que o primeiro. Isso já era esperado, claro, já que estamos comparando um arquivo original com o superkit gerado a partir dele e de outros arquivos. Mas é muito bacana comprovar isso nessa comparação, né? Outra informação interessante que a gente pode ver aqui é que, embora o superkit ainda contém alguns no-calls, o que é perfeitamente normal e esperado, este aqui contém menos no-calls do que o arquivo original, mesmo tendo quase o dobro de SNPs. Isso significa que muitos daqueles no-calls do arquivo original foram preenchidos com informações que estavam nos outros arquivos usados nessa mesclagem. É por isso que o superkit é tão bom, porque além de ter maior número de SNPs, ele também tem menos SNPs vazios. Então, a quantidade de informações é não só maior, mas também com maior precisão. E como esses arquivos são a base para qualquer ferramenta e relatório que você vai gerar, usar um superkit torna todas as suas comparações e resultados mais precisos, desde as calculadoras de ancestralidade até as comparações de parentesco ou análises de saúde. Ou seja, o superkit realmente é essa belezura toda. E agora você entende porquê, certo? Então deixe o seu joinha e o seu comentário nesse vídeo e compartilha com todo mundo, porque todo mundo merece saber o que é e como criar um superkit de DNA, né? Muito obrigado pela companhia nesse vídeo. Te vejo no próximo. Abraço! Tchau! Tchau!